Como é que chama? Sacocheio.tv Sacocheio.tv Você já se imaginou escolhendo a Blue Pill em algum momento da sua vida? Mas tem uma galera que diz que eu sou Blue Pill justamente pelo fato de eu continuar me relacionando com mulher. Mas você não se considera um Blue Pill? Você não escolheria Blue Pill? Não, porque... Tá mano, vamos lá. É que... É porque... Por uma questão de lógico, uma vez que você acorda, você não não tem como mais voltar pra Blue Pill. Mas... Já me perdi aqui, mano. Volta aí. Você não se considera um Blue. Não, mas o que a gente vai fazer agora é que nós vamos chamar aqui pro estúdio a Blue Pill e o Red Pill. Ok. E você vai ter que escolher um dos dois. Ok. Caralho. Agora a gente vai ver. Agora a gente vai ver quem é quem na internet. Atenção. Por favor. Atenção. Atenção. Meu Deus. A Red Pill. A Red Pill. Meu Deus, boa noite. E a Blue Pill estão entrando no estúdio agora. A cara do social art está incrível. Meu Deus. Ah, não acredito que a gente tenha a personificação da Blue Pill e da Red Pill aqui, Arthur. Nós temos aqui pra quem tá ouvindo apenas no áudio, nós temos aqui o Red Pill e a Blue Pill aqui no centro do nosso estúdio. Tá no 4. E nós vamos só bater um papo antes pra conhecê-los melhor. Por favor, Red Pill no microfone aqui. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tudo bem, Red Pill? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que é... Ajeita pra ele ali pra pegar melhor. Pronto, melhor. Como é que é ser a Red Pill em persona? Olha, eu não tenho muito orgulho não. Não. Tá em baixa, né, brother? O que você faz na vida além de ser Red Pill? Eu sou dançarino e massoterapeuta. Ó. Bom, quando acabar isso aqui a gente pode fazer uma massagem que eu tô meio estressado. Com certeza. Ele? Ó. E do lado nós temos a Blue Pill. Pode se aproximar também do microfone. Maravilhosa. Boa noite. Tudo bem? A Blue Pill está aqui com a gente. Além de Blue Pill você faz o quê? Eu sou dançarina profissional modelo e maquiador. Ajeita, dá uma ajeitada ali que tá... Não tá pegando. Tá maior que eu. É, ajeita ali. Aí, boa. Dançarina profissional. Modelo e maquiadora. Modelo e maquiadora. Tá aqui Red Pill e Blue Pill. Você sabe o que que é essa história toda de Red Pill, Blue Pill ou vocês estão perdidaço? Um breve conhecimento. O Ledesma passou um roteiro pra vocês tentando explicar. O que que vocês entenderam que é a Red Pill? Olha, eu vi alguns cortes no TikTok esses negócios assim mas só de ver eu já passava o vídeo, entendeu? Porque não gostava muito do assunto não. E o que que a Blue Pill achou dessa história toda? Você entendeu? Prefiro não começar. Tá vendo que o pessoal não tá entendendo muito bem. Nem o Red gostou. Nem o Red gostou. O próprio Red Pill já tá querendo sair também. Não, não. Nem nada aconteceu. Que tem alguma pergunta para os dois? Não, não, não. Eu tô muito empolgada pra ver o que que vai acontecer aqui. O que que será que vai acontecer? Porque temos a personificação das pílulas aqui hoje. Exatamente. Eu tô nervosa. Então, Red Pill e Blue Pill vão fazer uma performance mostrando as suas pílulas para nós aqui. Vem se está com a cara dele. Eu tô com medo de ele ficar bravo. Tem água. Pega aqui, velho. Pode pegar aqui. Atenção. Essa mulher é braba? Dependendo da situação, sim. Tá. Não, não. Fique tranquilo que eu sou Red Pill e sei o que eu tô fazendo. Ele tá muito nervoso. Eu tô nervoso agora que eu acho que ele vai nos espancar depois de ver. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, gente. Tá tudo bem. Tanto que não seja lapidense, mano. Você é louco. Então, agora, Red Pill e Blue Pill vão fazer uma performance. O fone tá bom pra vocês? Tá ótimo. Pode tirar da frente aí. Pra você que está ouvindo, eu vou relatar pra você o que está acontecendo. Pode se posicionar do melhor jeito que for aí. Pode usar o estúdio inteiro. Atenção. Atenção para a performance incrível de Red Pill e Blue Pill para o nosso grande Bruno Pill. Pelo seu olhar de alfa Ele já sabe quem vai levar pra casa A dança tá séria Ele vai meter a real Eu vi essa olhadinha Disfarça pra mexer no 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 social Aptest Essa eu quero ver Entre a Blue Pill E o Red Pill Ele vai ter que escolher Olha a cara do Bruno Acho que ele tá bravo Vai se ver com a patroa Se ele olhar errado O social arts tá incrédulo Eu acho que ele tá pensando o que ele vai fazer Ele tá com os olhos esbugalhados enquanto o Red Pill e o Blue Pill dançam O Red Pill tá tendo um momento ali, gente A Red Pill teve um momento Era até aqui Era até aqui Então O Blue Pill e o Red Pill dançaram aqui no estúdio agora Fizeram uma performance com o Texas Hold'em da Beyoncé Maravilhoso Fizeram até uma coreografia de vocês? A coreografia? Vocês pegaram, né? Vocês criaram? Ah, vocês copiaram de alguém Não, se inspiraram A gente pagou pra criar a coreografia É uma coreografia famosa já Ah, entendi Ah, então ficou muito legal Cansou, preparo físico não tá muito em dia Imagina, imagina Você treina na Smart Fit? Não Qual a sua academia? Plano Bianco Plano Bianco? Essa é foda Às vezes eu vou na Smart quando um amigo meu me convida Ah, entendi Entendi Então aqui esteve a performance de Blue Pill e Red Pill Pela primeira vez nesse país Pela primeira vez na história da internet brasileira vocês viram as pílulas em forma de pessoa se apresentando para um Red Pill Uhum E agora cabe ao nosso amigo Red Pill Bruno escolher a Red Pill ou a Blue Pill Se você tivesse que escolher Red Pill e Blue Pill que estão aqui Quem você escolheria? Oh caralho Quem você escolheria entre Red Pill e Blue Pill? Escolheria em que contexto meu querido? Qual você vai dropar? Dropar? Qual você Ah, você droparia a Red A Red? Ou a Blue? Hipótese Droparia E agora caro teleaspec Qual Bill o Bruno vai escolher Para descobrir já sabe, né? Acesse sacocheio.tv Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também Então desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV Podcast de verdade Rádio de verdade Rádio 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 Rádio